Olá, você tem dificuldade de abrir a mão após um AVC? De abrir os dedos, esticar os dedos? Então fique aí que eu vou te ensinar de uma maneira que pode te auxiliar a abrir a sua mão. Oi pessoal, a comunidade Falando de AVC pra você agora tá com uma novidade, um grupo exclusivo do WhatsApp, onde a gente pode conversar todos os dias lá. E tem surgido muito papo legal, tem surgido muitas dicas legais e muita troca de informação, bastante relevante. A gente sempre aprende muito um com o outro, então te espero lá. Na comunidade Falando de AVC pra você, é só clicar nesse link e vai lá no Facebook e aproveita que você vai receber o link pra participar do grupo do WhatsApp. Te encontro lá. Meu nome é Ludmilla Tônio, sou fisioterapeuta, atuo na reabilitação de pessoas que tiveram AVC já há 19 anos. Tenho um canal no YouTube Falando de AVC pra você e uma página no Instagram, Luz de Tônio Físico. Então vai lá, curta, compartilha, adivina, ative o sininho pra receber todas as notificações, que é sempre um prazer muito grande te receber. Então bora lá pra dica que eu tenho pra te dar hoje. Muitas das vezes as pessoas têm uma dificuldade, depois do AVC, de abrir os dedos. Sempre falam, ah, eu tento abrir e na hora que eu vou abrir, eu fecho. É claro que a gente tem diversas situações, dependendo de pessoa pra pessoa, pessoas que conseguem abrir os dedos com o lado menos acometido, né? Então o lado que tá melhor vai lá e ajuda os dedos a abrir. Pessoas que mesmo com a ajuda da outra mão ainda assim têm dificuldade. Então o que a gente pode fazer, né? É utilizar também outro tipo de ajuda. Isso daqui é uma buchinha de cabelo, tá? E você pode fazer a seguinte forma, trabalhar dedo por dedo. Claro que é difícil o movimento isolado de cada dedo, mas aí você foca exatamente naquele movimento específico. E aí você pode ter o auxílio da buchinha. Então você vai pegar uma buchinha, vai, ó, colocar no seu dedo. Claro que aqui, pra mim, ó, eu dei duas voltas no dedo do meu buchinho. Claro que aqui pra mim eu consigo esticar o dedo. Se você tiver com o dedo mais dobrado, mesmo assim dá pra colocar. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Coloquei, dei uma volta. Dei outra volta. Com o dedo mais dobrado. E aí, qual que é a intenção aqui? Você puxar uma parte da buchinha. E na hora que você puxar essa parte da buchinha, você vai conseguir levantar mais esse dedo. O que que é importante? Se você levantar o dedo com o punho assim, pra cima, né? Com os dedos direcionados pra baixo, vai ficar mais difícil. Então, tente posicionar o seu antebraço e a sua mão sobre uma superfície aqui, igual uma mesa, igual a gente tá aqui. Ó, mesmo que os dedos fiquem fechados, vamos focar aqui no indicador aqui que eu tô fazendo. Mesmo que ele fique fechado, eu venho com a outra mão e mantenho o meu punho máximo apoiado aqui na mesa. E aí, vou abrindo e levantando, trazendo o elástico aqui, ó, na minha direção. Lembre, se você fizer movimento muito brusco, o seu tônus pode aumentar. Vai movimento devagar. E a intenção não é você fazer toda a força, é você, no elástico, né? É você tentar fazer alguma força também nesse dedo. Então, vai tentando levantar o dedo enquanto você ajuda com a outra mão. E isso você pode fazer dedo por dedo. A única diferença é no dedão, que se ele estiver mais fechado, ao invés de trazer pra sua direção e voltar a fazer, você vai trazer mais para o lado, tá vendo? Traz pra minha direção, mas abre também pro lado. E não necessariamente pra cima. Tenta abrir pro lado com essa parte aqui do dedão apoiado na mesa. Então, aos poucos, você vai sentindo o que você tem de ativação, quanto que você precisa ajudar. Quanto menos você ajudar, melhor. Mas isso é, aos poucos, que você vai conseguindo progredir aí nessa ativação. Conte aí se pra você deu certo e comente, né? Se você conseguiu fazer e curta, compartilha esse vídeo, porque às vezes pode chegar a outras pessoas que podem ajudar também, tá? Porque eu tô aqui todos os dias falando de AVC pra você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho